Eu vou contar uma história para vocês. Eu conheci uma pessoa que tinha muitos problemas e que ela fazia certas escolhas, que são aquelas escolhas que a gente sabe, num senso comum, coletivo, que são escolhas que trazem resultados um pouco complicados para a gente. Então era uma pessoa que bebia muito, que traía muito, que brigava muito, que tinha grande problema com dinheiro e não porque faltasse oportunidade, muito menos ajuda, mas simplesmente porque é uma pessoa que estava dedicando a sua energia, ou seja, a sua atenção, seu investimento de tempo, de vida, de vitalidade, a outros assuntos e quando sobrava um pouco de tempo optava por usar isso para reclamar dos resultados inevitáveis da situação que ela mesma se colocava, mas sempre numa postura de vítima. Afinal, se o outro está melhor, ele também é culpado pela minha infelicidade. Se o outro está melhor, se ele gerou resultados melhores, é porque única e exclusivamente é uma pessoa privilegiada e ela se acha uma vítima de tudo e de todos. Claro que cada caso é um caso, mas o que eu quero tirar dessa história para você é o seguinte, uma das coisas que mais pegava para essa pessoa era o seguinte, eu quero deixar alguma coisa para o meu filho. Essa pessoa tinha um filho, tá? Já vou contar o lado do filho. Essa pessoa tinha um filho, e ela falava assim, o que eu preciso fazer nessa vida é conseguir deixar uma grana para esse meu filho. Eu preciso deixar uma grana para esse meu filho. Depois que eu deixar a grana para o meu filho, para mim a vida, enfim, cumpriu-se. Mas eu não posso sair dessa vida sem deixar uma grana para o meu filho, porque eu me importo com o meu filho. Eu me importo, e a minha maneira de me importar é deixar uma grana para esse meu filho. Beleza. Passou um tempo, e eu felizmente encontrei com o filho dessa pessoa. Eu encontrei com o filho dessa pessoa. Conversa vai, conversa vem. A gente foi chegando no assunto, eu fiquei assim só ouvindo, mas enfim, a conclusão da coisa. Ele chegou e falou assim, meu pai acha que eu preciso do dinheiro dele. Vou falar uma coisa para você, eu não estou nem aí com dinheiro. Dinheiro eu consigo. Olha as coisas que eu tenho, eu sou formado, eu tenho isso, se eu quiser um emprego melhor, eu faço aqui, é que eu não quero mesmo, é que eu estou aqui na minha zona de comum. Mas assim, dinheiro não é o que me pega. Meu pai acha que ele tem que viver para me dar dinheiro. Desculpa, que dinheiro? Tadinho, dinheiro tem aí, dinheiro, pudinho dinheiro. O que me deixaria em paz, não é ver meu pai se matando para me dar dinheiro. Claro, volto a dizer, também é um caso específico ali. Mas olha que profundo isso que ele colocou. Ele falou assim, o que me deixaria em paz, não é meu pai me dar dinheiro, ele não tem essa obrigação. Eu já sou adulto, eu já sei me virar, isso eu, enfim, eu faço os meus. Sabe, eu assumo a consequência, eu busco criar resultados. O que me deixaria em paz, é ver meu pai bem. É ver meu pai bem, com ele, e com a vida. Não é ele me dar dinheiro, não estou pedindo dinheiro para ele. Não estou pedindo aqui, que eu quero o dinheiro do meu pai, não é isso. Eu quero ver ele bem. Se eu conseguir ver ele bem, ele não sabe o bem que isso vai me fazer. E ver ele bem, não é ver ele sem problemas, sem desafios, porque a gente tem. Mas é ver ele um pouco melhor consigo, com a vida. mais de bem com isso tudo. Ele se dando bem. Se ele quer dar dinheiro, que ele dê dinheiro para ele primeiro. Eu vou ficar mais feliz, se ele der dinheiro para ele, deixando de fazer as coisas que ele faz, e aceitando as ajudas que são oferecidas, para ter dinheiro, por exemplo. Para mim, eu ficaria mais feliz, de ver ele com dinheiro, do que ele me dar esse dinheiro. não quero isso, não é isso. É uma perspectiva errada, e eu saco o que ele está querendo. Só que eu não sei como falar isso para ele. Isso me faz mal. Ver a presença dele, mal com ele, mal com a vida, me faz mal. E dinheiro nenhum vai comprar isso. O dinheiro nenhum vai substituir, o desejo que eu tenho de ver, simplesmente ele, feliz, de bem. E não é feliz assim, capa de caras. Não é capa de caras. Não é da revista. Caras. É aquele bem de propaganda de margarina, sabe? Não é isso. Mas é ver ele na dignidade, ver ele com as coisinhas dele, sem aprontar, sem fazer isso. Porque assim, tem erros que a gente comete, que são por ignorância. A gente não sabe, a gente está aprendendo, e está tudo bem. Mas tem erros assim, que a gente já aprendeu, a gente já sabe, já avisaram, já ajudaram, já fizeram. Existem coisas que são mais difíceis da gente trabalhar, eu concordo. Mas tem outras, que você olha e você fala assim, não precisa. Aí a pessoa já está teimosa, a pessoa já está teimosa no rolê. Sabe? Ela já aprendeu, já desaprendeu, já foi de novo, já fez. E assim, não é uma coisa vital na vida dela, mas ela vai lá e continua. E aí, ele falou isso, cara, é isso que me faz mal. Eu queria ver ele bem com ele, sabe? Tendo escolhas mais saudáveis, mais coerentes, mais maduras, com aquilo que lhe é, enfim. Isso causava uma sensação ruim nessa pessoa. E aí a gente pensa, né, que a vida é muito mais do que aquilo que os nossos olhos observam aqui. Aquela frase, né, que a gente gosta de citar. Há muito mais entre o céu e a terra do que supõe a nossa vã filosofia. Pois muito bem. Veja só, muitas vezes a gente desconsidera que nós estamos ligados às pessoas não apenas por laços comportamentais ou de compromisso social familiar. Existem laços mais vitais, laços que se entrelaçam num campo mais sutil, mais invisível. Hoje em dia, por exemplo, quando elucidam sobre a teoria do entrelaçamento quântico, mas a gente pode falar num nível um pouco mais básico da nossa ligação energética com as pessoas. Nós estamos ligados energeticamente com todas aquelas pessoas que partilham em comunhão do mesmo sentimento de afinidade, de ligação, de familiaridade que nos aproxima. Nós estamos ligados. A pessoa pode não estar aqui na minha frente, mas eu estou ligado com a pessoa, com a minha família, com os meus amigos. Esses laços, eles se estendem, esses cordões de energia, eles estão aí. Eles estão aí e nós estamos recebendo esse fluxo. Mais sensíveis para alguns, menos para outros. Mais conscientes para alguns, menos conscientes para outros. o que não define nada. Mas existe essa troca. E aquela pessoa, ela sentia em algum nível, não só no nível comportamental, não só no nível dos resultados, mas aquela pessoa sentia. aquela coisa que entristecia ela, aquele fluxo, aquela troca, aquela retroalimentação que pesava. Não querendo colocar a culpa das nossas angústias e sensações nos outros, porque não é isso. Como é que a gente sente? A gente sente. E a gente não sente só de observar, aquela pessoa está fazendo uma coisa, ah, como eu estou triste. Não, às vezes eu nem sei o que ela está fazendo. Mas ela está nutrindo um padrão pernicioso, um padrão ruim, que fica naquilo, que fica naquilo e está tendo troca em algum nível. Claro que ninguém é obrigado a ficar bebendo do outro assim. Você pode dar um jeito ali para tentar se preservar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a gente muitas vezes não leva em consideração os laços energéticos, as ligações energéticas que nós temos com as pessoas que nós amamos ou que temos vínculos kármicos, inclusive. Às vezes a gente nem ama, mas está ligado à pessoa. E às vezes a gente acha que para você ajudar essa pessoa, nesse caso, para ajudar esse meu filho eu preciso fazer uma coisa homérica. Eu preciso dar um jeito de ganhar muito dinheiro para deixar para esse meu filho para ele ter a vida encaminhada. O filho ter a vida encaminhada sendo que a sua está tudo torta. Você acha que isso vai fazer esse filho sentir que a vida dele está encaminhada? Você acha que a sua vida não vive na vida do teu filho? Você acha que a vida do teu filho não vive em unidade com a energia da tua vida? Você pode ajudar o seu filho com energia, com dinheiro, mas o que ele quer é ser energia. Se você puder ajudar também de outras formas, ótimo, mas... E aqui que está um problema que é um problema coletivo, ele é muito delicado da gente tocar nesse ponto, mas eu vou tentar chegar nele. espero que eu consiga me fazer compreendido nesse ponto, nesse aspecto. Quantas e quantas vezes a gente acha que para ajudar os outros, os outros, a sociedade, quem a gente ama, a nossa família, a gente tem que fazer coisas assim, grandiosíssimas. sim, é um negócio assim, sabe, aquele negócio impossível, aquela coisa, você tem que ganhar um prêmio Nobel, se eu não ganhar um prêmio Nobel da paz, eu não fiz direito. e quantas pessoas não fazem isso, aí vai lá e fazem instituições maravilhosas, e que bom que fizeram, mas de repente dentro de casa está tudo uma bagunça, está lá querendo se doar muito para os outros, mas para quem está ali do teu lado no imediato, mais imediato, o próximo, o mais próximo, você está terceirizando a relação, nada contra você fazer a instituição, fazer isso, ótimo que você faz, mas o ponto direto que eu quero chegar sem mais delongas é o seguinte, o quanto que a gente buscar estar bem com a gente, com a nossa vida, em equilíbrio, em harmonia, estou falando em perfeição, não, porque não adianta, se a gente querer perfeição a gente vai entrar numa neurose, mas é buscar fazer um esforço, o quanto que a gente buscar estar bem com a gente, em equilíbrio com a vida, buscar, buscar, porque o sucesso não é feito de pessoas que atingiram não são feitas, o sucesso é feito de pessoas esforçadas, dedicadas e sinceras, que nem sempre conseguem o que elas imaginaram, mas que estão sempre crescendo, sempre saindo do lugar, buscando coisas melhores, buscando transformação, ainda que nos desafios, ainda que nos pontos de saturação, mas são aquelas pessoas que no ponto de saturação falam assim, eu vou fazer alguma coisa com isso para mudar, embora cansados muitas vezes, mas o quanto que buscar esse equilíbrio com a gente mesmo, primeiro, não gera, sem a gente saber, sem a gente imaginar, um bem na vida de quem está conectado com a gente, é um nível muito profundo, é um nível muito sutil, mas a gente sabe que tudo que se estrutura na vida, começa também num nível muito profundo, também num nível muito sutil, o quanto que a gente buscar fazer esse bem para a gente, não o bem egoísta, não o bem ególatra, não o bem que descarta todo o resto, todo o todo, mas de buscar colocar a minha existência o máximo possível numa busca de equilíbrio com toda a vida, o quanto que isso por si só, já não gera um impacto que começa no invisível, mas que se manifesta aqui também, na vida de quem está ligado energeticamente com a gente. Estava vendo o caso de uma pessoa que estava tentando, ela me falou duas coisas, a primeira coisa é que ela estava tentando eu preciso dar um jeito na desigualdade social do mundo e eu preciso dar um jeito de dar dinheiro para todas as pessoas e para que todas as pessoas vivam em equilíbrio financeiramente. Poxa, legal, talvez o tópico, mas enfim, um bom sentimento, honesto, profundo, porque eu vou dar a mesma condição para todo mundo. Foi sincero da pessoa. Talvez existam outras camadas mais profundas para a gente discutir, talvez, mas era sincero da pessoa, era sincero. Aí ela lá, não sei que tem, porque eu vou dar dinheiro para todo mundo, vou dar dinheiro para todo mundo. Beleza, acabou esse assunto, começou a falar de outro assunto. Qual que era o assunto? A pessoa estava falando que ela não tinha dinheiro para ela mesma e estava querendo solucionar o do mundo. Você está vendo como a gente tem uma tendência de terceirizar, de externar, de projetar, às vezes, as necessidades vitais lá fora, muitas vezes, para fugir daquilo que a gente tem que resolver aqui dentro. E quando a gente resolve aquilo aqui dentro, aí sim a gente tem capacidade de ajudar. Se aquela pessoa tivesse dinheiro para ela, ela conseguiria transbordar. Ela falou assim, eu passei na frente de uma pessoa que estava na rua, eu queria ajudar, mas eu não tinha dinheiro. Ela não tinha nem para ela. então aquele amar é o teu próximo como a ti mesmo como uma equação de equilíbrio. A vida se mantém por conta de uma equação de equilíbrio. Tudo equilíbrio. Para tudo isso aqui existir, o universo tem equilíbrio. Se você pegar lá a lei de Newton, sei lá o que, da gravidade, dá o número da medida da coisa e você muda 0,1 daquele número, todo o universo só entra em colapso. Então tudo tem que estar muito em equilíbrio. O amar é o próximo como a ti mesmo é uma fórmula de equilíbrio. Não é uma fórmula de você santinho, você bonzinho e falar para os outros e converter os outros para a minha religião. Não! É uma forma de equilíbrio. O universo se mantém no equilíbrio. Já diziam os taoístas. Aliás, não só os taoístas, todas as grandes filosofias esotéricas do mundo diziam isso. Então, assim, isso também é um ponto de equilíbrio. não adianta eu também só querer o meu bem-estar e falar estou muito bem, agora não preciso também fazer nada. Não! Mas é o quanto que a gente projeta coisas inalcançáveis para adiar realizações atingíveis que vão causar o verdadeiro bem. nesse exemplo simples não é aquela pessoa conseguir milhões. Às vezes é estar mais presente para aquele filho. Às vezes é estar mais presente sem estar reclamando. Veja, há problemas que são problemas. Mas, por exemplo, nesse caso, é só você fechar a boca você não precisa reclamar o tempo todo. Você não precisa estar na presença daquela pessoa e ser só uma coisa tóxica, uma coisa de má notícia. talvez você não possa dar um milhão de reais para aquele filho mas talvez quando você estiver com ele você possa simplesmente estar com ele sem estar reclamando, praguejando, infernizando, vitimizando mas estar com uma presença verdadeira. Talvez isso só. Você não precisa resolver todos os seus problemas não precisa estar em equilíbrio com o universo transcendental da luz. Não! Ah, gente, deixa eu só fazer um acréscimo aqui para não correr o risco de ser mal interpretado num ponto que é vital nisso aqui. Não é chegar e falar assim que a gente tem que estar bem o tempo todo. Não é falar assim, pra você ajudar as pessoas pra você gerar uma energia boa pra que isso chegue e alimente as pessoas que estão conectadas verdadeiramente a você. Você tem que estar assim, o tempo todo. Não! Mas esse estar bem, se buscar a harmonia não é não ter problemas mas isso tem muito mais a ver com as escolhas, posturas e valores que nós temos, mantemos e alimentamos mesmo diante dos problemas. É isso que fortalece. Quando eu passar um perrengue, por exemplo, nesse contexto, eu vou lembrar do meu pai e da minha mãe. O exemplo deles, a presença deles, o que eu vi eles escolherem diante dos perrengues deles? Vai ajudar a me fortalecer diante dos meus? Tá vendo que é uma ajuda que eles estão me dando? Eles nem sabem que eles estão me dando essa ajuda? Mas que a presença deles estão sustentando? Ah, mas eu não tenho pai, não tenho mãe. Mas de repente você pode ser essa presença pra alguém. Porque o que a gente espera, não é que a gente espera no sentido de expectativa, não é isso. Mas o ponto é que não é aquela pessoa ser imortal, ter um Instagram, ah, sou feliz o tempo todo, ou ser uma pessoa que não tem problema e que vai te dar um milhão de reais. Não é isso que a gente espera, não é isso que alimenta a gente. Não é a pessoa não ficar doentinha de vez em quando, ter problema, não é isso. é o que ela mantém e alimenta por trás inclusive disso tudo. Esse é o exemplo, essa é a força, essa é a energia que sai dela e ó, vitaliza a nossa. Então é um pouco sobre isso. Mas de repente você estiver ali com ele e não tiver com a cabeça e não tem o que fazer. porque não, não, estou aqui, estou aqui. Vamos jogar uma bola aí, vamos fazer alguma coisa. De repente, isso basta para esse filho ficar em paz. Para você ficar em paz. Então, enquanto que a gente externaliza, terceiriza, idealiza, projeta, aumenta a coisa, esquece o ponto básico. o quanto que a gente quer fazer muito lá fora, mas esquece que às vezes o nosso fazer para ser mais autêntico ele tem que partir de um senso de transbordamento. a gente precisa transbordar. Só que para transbordar a gente precisa se autoconhecer. A gente precisa entrar lá dentro e achar esse ponto de plenitude que toca na unidade com a fonte de toda abundância da vida. Com a bem-aventurança maior da vida que está nessa consciência causal de amor que é Deus ou o nome que você quiser. se você não quiser também usar o nome não tem problema. Isso está além de conceitos, está além de nome. Mas o quanto que a gente busca fazer essa viagem interna é entrar em equilíbrio, parar um pouco de ficar lá fora estressado. Não, nossa energia está indo muito lá para fora. Vamos para cá um pouquinho. Deus está aqui. Não está ocupado em algum canto do universo. Deus está aqui. O amor absoluto está aqui. O amor causal está aqui. A bem-aventurança está aqui. Inclusive tem até roçando aqui nas minhas canelas enquanto eu falo isso. Por que está aqui? Está aqui. A gente precisa de uma filosofia existencial mais madura para tempos mais maduros. quanto que às vezes a gente não quer ajudar tudo e todos como uma fuga de ajudar a si mesmo antes para buscar estar em equilíbrio para fazer alguma coisa depois. Não que a gente tenha que estar perfeito para ajudar para estender a mão. Não, às vezes a gente não vai estar mesmo. A gente vai estar capenga, mas nós vamos ajudar. Mas mesmo assim buscar esse ponto de coerência. O quanto que nesse nível muito sutil às vezes eu buscar fazer a minha parte está com o coração um pouco mais em paz já não está se irradiando num nível muito mais vital da vida vital da vida e comungando com tanta gente. Só a minha presença encarnada aqui. Não que vai ser perfeita, mas o quanto que eu buscar fazer a minha parte na simplicidade do que é possível renunciando ao que for possível possível não o supremo. Possível. Já não está alimentando quem está conectado comigo. Pensa nisso. Pensa nisso. Eu acredito sim que a caridade faz parte da vida e é vital para a nossa felicidade. Mas eu acredito que a gente poder ajudar de uma forma mais harmoniosa, mais equilibrada também contribui para que essa caridade seja plena para mim, para os outros, para tudo. É o paradigma da abundância. Tem para todos, tem para todos. Quanto mais eu faço isso circular, mais eu recebo. Mas tem que ver que a fonte não está fora na distração, está dentro na conexão. Eu vou deixar por aí. Não sei se fez algum sentido. Se fizer, você dá um toque. Beijo na alma, fiquem em paz. Você conhece algum caso desse? Conheço vários. Vários. E diria para essas pessoas, você não precisa fazer o impossível. Faça o possível. Mas faça. Porque é possível. Deus não espera mais disso da gente do que, sei lá, não espera mais que isso da gente do que o possível. As pessoas que nos amam não esperam mais do que o possível da gente. quando a gente faz o nosso possível, a gente começa a receber o impossível da vida. Porque o impossível só vem de Deus. Só vem da graça dele. Beijo na alma, fiquem em paz, brilhem sua luz. Senta atrás no botão de like. Recebam um abraço do tamanho do sol. Tchau. Tchau. Tchau.